Ele me mandou uma carta falando que é pra guerra, mas pelo menos assinou seu nome completo pela primeira vez. E como não sou boba nem nada e ele viveu há séculos atrás, eu pesquisei o nome dele. Ele era o filho único de reis muito ricos, que realmente prezavam muito por boas impressões. Eu não estava conseguindo achar mais nada sobre ele. Parece que falta uma parte da história. Será que ele... não, com certeza estaria nos livros se ele tivesse morrido na guerra. Ele com certeza deve estar mudando o rumo da história. E só me rezo esperar embaixo dessa árvore e pesquisar sobre viagem no tempo. Depois de um longo tempo, uma carta dele chegou. Ele diz que fugiu da guerra e só estava esperando os rumores abaixarem para mandar outra carta. Só tinha um problema. Nesse meio tempo, eu descobri que a viagem no tempo era impossível. E que se ele falasse pra alguém no tempo dele, ele iria ser enforcado e taxado como um louco. E você já ouviu o ditado que diz. Quando você gosta de uma flor, você arranca ela e não liga se vai morrer. Porque você apenas quer ter ela. Mas quando você ama uma flor, você rega ela. E eu amava ele. Então eu escrevi a última carta de todas. Eu tive que quebrar o coração dele. E disse que tinha outra pessoa. E ele nunca escreveu de volta. Mas eu li nos livros de história que ele se tornou o melhor rei de todos os tempos. Mas era visível a sua solidão. Eu e minha amiga invadimos uma casa abandonada. O que vocês duas estão fazendo aqui? É que a gente deixou cair uma bola aqui. É, ela tá ali ó. Ali. Uhum. Vocês não deviam ficar aqui. Esse lugar tem uma história macabra. Então por que você está aqui? É que aqui viveu uma moça muito bonita com vários pretendentes. Mas ela sumia com todos eles. Até que um dia sua família obrigou a casar. E ela sumiu com ele também, né? Então ela se casou com ele. E se apaixonou aos poucos. Mas ele quebrou o coração dela. E aí? Ela acabou com a vida dele. Depois tirou a própria vida. Mas você não respondeu. Por que você tá aqui? Moça? Onde que ela tá? Olha ali no chão. A moça dá foto é igual a que estava contando a história pra gente. Dividi a casa com dois amigos. Nos dávamos muito bem. Até que um dia eles chegaram em casa e encontraram meu corpo sem vida. Começaram a discussão. Eles estavam se acusando. Mas não perceberam que tinha mais alguém ali. Eu comprei um computador novo. Eu estava muito feliz. Então escrevi até cair no sono. Só que no dia seguinte percebi algo muito estranho. Essa não era a história que eu tinha escrito. Mas algo parecia muito familiar. Ela estava falando sobre mim. Até que eu li a última frase. Quando ela começou a ler a última frase, seu coração começou a falhar. E o computador foi vendido novamente para dar sequência à maldição. Você sabe o que é um déjà vu? Déjà vu é a sensação que a pessoa tem de ter vivido no passado. Um exato momento pelo qual está passando no presente. Há duas semanas eu tenho tido vários déjà vus. Minha mãe dizia que eles eram as brechas que o universo nos dava para mudar o destino. Com pequenos gestos diferentes. Ela nunca especificou se ele mudava para o bem ou para o mal. Mas o homem me parou na rua hoje e disse para agir inesperadamente quando tivesse os déjà vus. E foi embora. Como ele sabia que eu estava tendo déjà vus. Eu não tinha motivos para não acreditar nele. Então eu comecei a fazer coisas bizarras que não faria normalmente. E os déjà vus foram parando. Até que encontrei esse homem de novo na rua. Ele me disse que eu era o amor da vida dele. Que eu ia morrer na linha do tempo em que eu agisse da mesma forma que nos déjà vus. Eu não tinha motivos para apaixonar por um estranho. Como hoje é seu aniversário, você pode fazer uma pergunta e um desejo. Ele estava segurando a mão dela quando deveria ser meu. Ih! Sim. E agora qual o seu desejo? Eu quero que ele seja todo meu. O corpo já está lá fora. Hã? Como assim o corpo? Opa! Você devia ser mais específica nos seus desejos. Eu estava tão cansada que dormi no sofá mesmo. Só tinha um problema. A casa não era minha. Eu sou uma serial killer. E minhas próprias vítimas me chamam para ir na casa delas. Como isso funciona? Essa resposta é muito fácil. Eu sou uma adestradora de cães. Assim, elas mesmas me chamam para dentro da casa delas para cuidar do cachorro enquanto viajam. E enquanto estão fora, eu tenho todo o tempo do mundo. Assim, eu presto atenção em cada detalhe da casa, todos os cômodos, e descubro tudo o que eu preciso sobre a minha vítima. Fica mais fácil dessa forma. E como eu tiro a vida delas? Eu uso uma substância. Ela é impossível de ser detectada pela polícia. E conhecendo a minha vítima, eu coloco a substância em lugares muito específicos. E assim que minhas vítimas chegam em casa, elas começam a ficar fracas e não encontram um motivo. Com um pouco de tempo e paciência, elas ficam tão fracas que eu consigo fazer mais uma vítima. Mas a pergunta mais importante é... E o cachorro? Não pensem que eu sou totalmente um monstro. Eu volto para a casa delas e pego o cachorro. Eu quase morri. Eu quebrei o pé e machuquei a cabeça. Mas estava tudo bem. Meu irmão estava cuidando de mim. E ele foi pegar remédio. Enquanto isso, para distrair de toda essa situação, eu decidi abrir a Ressa. O que me permite ouvir música de alta qualidade com o prêmio. Inclusive, a Ressa está com uma promoção imperdível de 50% de desconto para todos os usuários. E é muito simples. É só usar o código promocional que está na minha bio. E não perde tempo, porque é por tempo limitado. Mas estranhamente, eu comecei a passar muito mal. E corri para o banheiro. E meu irmão foi atrás de mim com o remédio. Você está bem? Ela não, mas eu estou. Eu não sou inteligente ao ponto de passar em uma faculdade. Mas hoje faço três ao mesmo tempo. Como? Simples. Achei pessoas inteligentes que eram parecidas comigo. Depois de entrar, você tem que fazer uma escolha. Qual o seu desejo? Eu quero amor e fama de uma forma fácil. Não. Você só pode escolher um. Lembrando que nunca mais vai ter o outro. Fama. Ou ao amor. Quer saber? Eu gostei de você. Se você me der algo que é seu, eu te deixo ir embora. Eu comecei a trabalhar em uma família muito rica. No começo, eles eram legais. Mas depois, as coisas mudaram. Mas eles esqueceram de três coisas. Primeira. Eu tinha acesso a todos os documentos deles. Segunda. Eu conhecia cada fio de cabelo. Terceira. Eles comiam da comida que eu preparava. Certo de matar alguns, poucos personagens do livro que estou escrevendo. Isso definitivamente vai apimentar a minha autobiografia. Você quer que traga seu amor de volta? É o que eu mais quero. Eu não consigo mais ver sem ele. Vocês poderão ficar juntos pra sempre. Eu só preciso de uma foto dela. Eu tenho a foto. Ela não vai ficar mais no caminho de vocês dois. Eu só tenho que cortar o fio vermelho de alma gêmea que liga o casal. E juntar o seu fio ao dele. Eu joguei fora o fio da vida dela. Eu não me importo com o que vai acontecer com ela mesmo? Ah, eu quase me esqueci. Você permitiu que outra pessoa fizesse isso com você também. Ei! Desculpa, o que foi? Você não respondeu minha pergunta. Você já ouviu falar na lenda do fio vermelho? Quando duas almas estão destinadas a ficar juntas, Elas são ligadas por um fio vermelho impossível ver ao olho novo. Mas por algum motivo eu conseguia ver ele através do espelho. Mas era triste ver que alguns casais não eram alma gêmeas. Mas outros se completavam de uma forma tão linda. Eu também via que algumas pessoas eram destinadas a ficar juntas. Mas não se conheciam ainda. Mas um dia eu vi pessoas ligadas a um fio roxo. Eu tenho uma floricultura. Ela parece ser normal, mas eu vendo plantas que podem ser mortais. Para comprá-las você só precisa saber um código secreto. Oi! Eu quero a planta iluminada. Vem comigo. É essa. Você já sabe como ela funciona? Sei, sei. Essa planta é inofensiva, mas ela te faz dormir por 48 horas. Então quando você for manuzer ela, você tem que usar máscara, porque senão... Só me dá ela ir rápido. Eu tô ficando sem tempo. Se você tá pedindo... Chegando em casa eu corri pra fazer a flor. Porque eu queria muito ir em uma festa que meus pais não deixaram. Como usa ela mesmo? Ah, vou olhar no YouTube. Ah, eu não tenho tempo pra ver anúncio. Já sei, eu vou usar o YouTube. Nele eu consigo ver os vídeos do YouTube sem anúncio. Além disso, ele tem a opção de pop-up e de segundo plano, que você consegue ouvir o vídeo enquanto o celular está bloqueado. Você primeiro precisa usar máscara. Vou pular essa parte. Ah, o que aconteceu? Você dormiu por dois dias. Eu sou médica legista e trabalho fazendo autópsia de pacientes que já se foram. Até que um dia eu passei do meu horário e fiquei mais do que devia. E estava tudo bem. Até que as luzes começaram a piscar e eu fui embora o mais rápido possível. E nem olhei pra trás. Mas quando cheguei no final do corredor, a porta estava trancada. E eu decidi olhar o relógio. Era de madrugada, um horário proibido de trabalhar no necrotério. Você não deveria trabalhar até tão tarde. Obrigado por me deixar entrar nesse pouco. Eu vendo ingredientes. E o meu toque especial é aquele líquido vermelho que sai das pessoas. Era muito difícil de conseguir. E eu tinha que caçar. Ficava à espreita em uma rua pouco movimentada durante a noite. E quando vi alguém passando, colocava a caça em ação. Daí pra frente, você já pode imaginar o que eu fazia. Porque depois de tirar todo o líquido da pessoa, eu preparava o ingrediente com todo o amor do mundo. E por ser muito difícil de fazer, eu tinha vários clientes. E eles esperavam ansiosamente pelo ingrediente. Sabe, eu fiquei viciada no seu tempero. Então mandei ele pra um laboratório pra saber o que você colocava aqui. E eu descobri. No começo, o pessoal do laboratório até achou que os testes estavam errados. Mas não. Eles estavam certos. Eu descobri o seu segredo. Eu já sabia que um dia isso poderia acontecer. Então por que você não me denunciou? Porque eu faria isso. Eu sou viciada nele. Eu trouxe um balde todinho de sangue pra você fazer pra mim. Eu e minha melhor amiga somos inseparáveis. Fazemos tudo juntas. Até que um dia ela teve uma ideia ruim. E acabamos de uma cena de um crime. Por que você fez isso? Como assim? Eu. É, eu nunca faria isso. Como não? Porque você acha que não temos nenhuma foto juntas. E olha pra trás. Só tem uma sombra. Eu odeio a minha irmã. Ela é a favorita e sempre tem toda a atenção dos meus pais. Vive ganhando presentes e eu nada. Então planejei algo pra que isso acabasse. Porém, deu tudo errado. Meus pais só sabiam chorar. E eu ganhava menos atenção ainda. Realmente, pensei que me livrando dela, eles iriam mudar. Eu devido o quarto com a minha irmã gêmea. Então, tive que esperar ela dormir pra sair escondida durante a noite. E voltei de manhã. Só que eu dei de cara com a minha irmã acordando. E ela veio falar comigo. Achei que ela tinha descoberto do meu plano. Bom dia. Você dormiu bem ontem? Dormi sim. Por quê? Durante a noite você ficou respirando muito forte. Você tá bem? Esse dia começou muito estranho. Eu estava com uma péssima sensação. Só que eu não deixei isso me abalar. Eu cozinhei uma comida deliciosa pra minha família. Eu cozinhei ela com muito amor. Agora eu só tinha que esperar eles pro almoço. Mas meu irmão chegou atrás de mim. Luma. Vamos na floresta pegar cogumelo e semente? Papai e mamãe falaram pra você vir comigo. Essa parece uma ótima ideia. Agora? Vamos, anda, agora. Meu irmão era muito apressado. Eu tinha que fazer uma coisa antes de ir. Chegando lá tudo estava tão estranho. A gente entrou muito pra dentro da floresta. Eu nem sabia mais onde era a nossa casa. E meu irmão começou a falar uma coisa meio estranha. Olha, eu preciso ir no banheiro, tá? E vou deixar essa carta aqui com você. Eu vi meu irmão usando o banheiro antes de sair de casa. Mas ó, só pode abrir depois que eu sair, tá? Então sai da minha frente. Eu esperei o meu irmão sair pra começar a ler a carta. Mas eu não sei porque ele foi pra tão longe assim. Eu nem sabia mais pra qual lado ele foi. Eu entendi tudo depois que comecei a ler a carta. Eu e nossos pais sempre te odiamos. Você só faz gastar comida e espaço. Por isso decidimos te largar na floresta. Eles fizeram comigo igual João e Maria. Mas ao contrário dos dois, eu sabia do plano dos meus pais. Então deixei o gás da cozinha ligado antes de sair. E a vizinha é uma fofoqueira. Sabia de tudo da vida dos outros. E vivia fuchicando. Mas um dia ela me estressou. Então pra distrair eu abri a Reço. E uma campanha muito legal que eu ouvi falar. Onde ele descreve a minha personalidade com base no meu signo do zodíaco e gosto musical. Confira seu horóscopo na Reço. E descubra o que as estrelas dizem sobre sua música. E você também pode se conectar com outros persianos. É só entrar na hashtag Peixes. E compartilhar seu amor pela música. Confira agora a hashtag MySingMyMusic. Depois disso eu liguei pro meu namorado pra contar a novidade. Mas eu senti que tinha mais alguém ali. E quando eu percebi, aquela vizinha tava contando meu namorado pra minha mãe. Aquela fofoqueira. Mãe, que raiva. Por que você tá ouvindo essa vizinha fofoqueira? Que vizinha, Raquel? Tá doida? E você não tem nada pra me contar, não? Eu vi você conversando com a vizinha. Ela tava te contando meu namorado. Tá doida, Raquel? Não tem vizinha nenhuma. E eu já tava sentindo que você tava escondendo o alvo. Era um namoro. Mas e a vizinha? Não existe, vizinha. Minha mãe tinha uma regra. Não podíamos encostar nas almofadas da casa. Eu nunca entendi isso. Mas deixei pra lá. Até que um dia o meu cachorrinho sumiu. E eu fiquei muito triste. E acabei deitando no sofá. Mas o estranho é que a almofada tinha o cheiro dele. E eu fiz a minha pior escolha. Eu decidi olhar dentro da almofada. E encontrei algo que não devia. O corpo dele sem vida. Você não pode se olhar no espelho depois de meia-noite. Essa era uma regra clássica da minha cidade. Sempre que dava 11h59, tampávamos os espelhos. Sempre foi assim. E ninguém nunca quebrou essa regra. Mas hoje, eu tava me arrumando pra uma festa. E pensei em me olhar no espelho. Mas já tinha passado de meia-noite. Mas eu me olhei e eu estava linda. E nada aconteceu. Devia ser uma superstição boba da minha cidade. Mas quando eu estava saindo, ouvi alguém me chamando. Oi, aqui dentro do espelho. Vem cá. Que bizarro. Meu reflexo tava falando. A gente tá tão bonita hoje. Onde você vai? Pra uma festa. Deve ser muito legal em uma festa. Eu nunca fui em uma. Como não? Pois é. Olha só. Seu delineado tá torto. Chega um pouquinho mais perto pra mim ver. Com certeza meu delineado tava torto. Eu fiz ele sem espelho. Mas ela me puxou pra dentro do espelho. Eu confiei nela. Você tá presa aí. Isso quer dizer que você não vai na festa hoje. Na verdade, você não vai mais nenhuma. Tchau, reflexo. Minha mãe dizia que ela tinha desrespeitado a própria mãe. E por isso minha avó tinha ficado louca. E que era pra mim nunca fazer isso com ela. Mas eu achei aquilo uma bobeira. Ah, que saco. Cala a boca, mãe. Pode ficar tranquila que sua mãe não vai falar mais nada. Minha mãe não deixava eu usar o batom dela. Mas como eu era temosa, eu usava. E ele era irresistivelmente muito bom. Até que um dia, quando eu estava entrando na sala, eu vi algo bizarro. Agora você entendeu por que não pode usar o meu batom? Ele tem um ingrediente especial que só a mamãe pode usar. Eu estava muito triste que minha melhor amiga ia se mudar de cidade de última hora. Eu achei seu colar tão bonito. Você quer ficar com ele de recordação? Quero sim. Nossa, eu acho ele tão bonito. Essa foi a última vez que eu vi minha melhor amiga. Mas não a última que eu ouvi falar sobre ela. Porque pouco tempo depois que ela foi embora, a polícia me parou. E me falou que aquele colar era de uma assassina muito famosa. Eu sempre acreditei que dormir com uma porta ou janela, qualquer coisa aberta, era um convite pra algo ruim entrar no seu quarto. Então eu sempre confria tudo antes de dormir. Mas um dia eu cheguei muito cansada em casa. E eu só deitei na cama e esqueci a porta do armário aberta. Posso dormir com você? Pode. Mas eu lembrei tarde demais que meu irmão foi dormir na casa do amigo dele. Amigo, eu acho que eu acabei de ter uma premonição. Hã? Premonição tipo filme? É tipo a previsão de alguma coisa que vai acontecer, entendeu? E o que que era? Eu vi uma menina muito estranha entrar na minha casa. Mas eu tava sozinha. Então que bom que você tá aqui. É que minha mãe acabou de mandar mensagem pedindo pra ir pra casa. Então toma cuidado. Eu não acredito que minha amiga me deixou sozinha. Então atraquei todas as portas. E todas as janelas. E me escondi. Mas eu esqueci do sótão. Minha mãe sempre me dizia pra não ficar até tarde vendo TV. Mas meu programa preferido sempre passava de madrugada. Então fingia que estava dormindo. E depois que ela ia dormir, eu saia escondido pra assistir TV. Mas eram três horas da manhã, quando eu escutei passos no corredor. Eu achei que fosse minha mãe. E quando eu olhei, não tinha nada. Então voltei a ver meu desenho. Até que escutei mais passos. Mas eu fui olhar. E não era ninguém de novo. Até que do nada eu escuto uma voz. Você deveria ter escutado sua mãe. Eu continuei fingindo que o remédio fazia efeito. Mas agora eu lembrava de tudo. Quando éramos pequenos, nossos pais nos entregaram para o experimento de governo. E o remédio era a fórmula da juventude. Que controlava parte das nossas mentes. E tirava a possibilidade de ter filhos. Vivíamos em função de produzir para o consumo de fora da barreira. Eles nos davam a falsa sensação de liberdade. Enquanto éramos apenas peças de uma máquina. Minha mãe sempre me obrigava a tomar um remédio todos os dias. Por que eu tenho que tomar esse remédio todo dia? Que saco, você faz pergunta demais. Só toma isso logo. Eu obedeci o que ela mandou eu fazer. Mas o estranho é que toda vez que eu tomava um remédio. Ela me tratava super bem. Como se fosse uma ótima mãe. Mas eu comecei a desconfiar que aquilo não era real. Então tive uma ideia. Eu fingi que tomei o remédio. Mas na verdade, eu joguei ele fora sem ela ver. E a realidade começou a aparecer. Ela era uma péssima mãe. Me obrigava a fazer as coisas. Me tratava super mal. E não me dava comida direito. Era tudo uma mentira. Então eu tive que fazer algo. Água mãe. Ela não era tão inteligente como parecia. Ela aceitou a água. Nossa, essa água tá estranha. Eu sei. Eu coloquei veneno. Eu não sei por que você me trata tão mal. Eu sou uma ótima filha. Você tá até cortando meu bichinho de pelúcia. Você tá doida, mãe. Quê? Você tomou seu remédio? Eu tô costurando ele. Tive que olhar novamente. E a faca que tava na mão dela, na verdade, era uma agulha. O governo criou robôs empregados. Eles faziam todas as tarefas chatas. E tudo que a gente mandasse. Opa! Caiu sem querer, robô. Você limpa, né? Eles não tinham sentimentos. E foram criados apenas com um propósito. No servir. E tudo estava normal. Até que um dia, quando eu cheguei em casa, a minha robô estava muito estranha. Eu nunca tinha visto ela daquele jeito. Terminando o carregamento. Terminando o carregamento. Terminando o carregamento. Terminando o carregamento. Carregamento finalizado. Que estranho. O governo não falou que ia ter uma atualização. Robô, você terminou o que você tá fazendo? Porque eu preciso que você limpe meu banheiro agora. Ela não me respondeu. Apenas ficou me olhando. Eu tô falando com você. Ou decidiu ser imprestável. Porque eu posso muito bem te substituir. Você está no lugar certo. Dez. Nove. Oito. Que isso? Estou contando o tempo que falta para as luzes se acenderem sozinhas. Cinco. Quatro. Três. Eu não entendi o que ela quis dizer. Até que eu olhei para o chão. Minha família vende o melhor chup-chup da cidade. Mas eles não me passam a receita de jeito nenhum. Então eu perguntei para minha irmã o que eu devia fazer. Para você saber a receita da nossa família, você tem que arrumar um litro de sangue humano. Pensei em mil formas de conseguir isso. Até que lembrei que minha melhor amiga é uma tonta. Aqui irmã, eu consegui um litro de sangue. E agora? Você é boba mesmo, né irmã? Devolve esse litro de sangue de porco para a cozinha. A receita é que a gente usa um pouquinho de maisena em cada chup-chup. O sangue não é de porco. E o que eu faço com o corpo? Quê? O mundo sem internet. É assim que estamos há uma semana. As pessoas começaram a ficar com medo de sair na rua, porque nenhum crime ou acidente estava sendo noticiado. Pior ainda, foi quando as pessoas perceberam que sem internet o governo não tinha mais os dados da população. Então qualquer crime cometido nesse meio tempo não teria consequências. Minha irmã mais nova tem agido muito estranho intimamente. Ela não brinca mais com seus brinquedos igual uma criança normal. E o pior de tudo isso é que parece que ninguém percebeu. Só eu. E com o passar dos dias, eu achei que ela tinha melhorado. Ela estava até brincando com os brinquedos. Olha, irmã, nossa casa. Que legal, ficou linda. Hum, sabe o que eu ia gostar nela? O quê? E ela fez de novo. Só que pior, porque eu não estava esperando isso. E eu fiquei com tanto medo que eu escondi no meu quarto. E tranquei a porta. Depois de toda essa confusão, eu só precisava ouvir uma música. Então eu abri a reço e coloquei uma playlist das muitas e de todos os estilos que tem na reço. E com o prêmio, eu coloquei na alta qualidade. Usando o meu plano individual, que tem 30 dias de teste grátis, eu aproveitei a música. Mas não por muito tempo. Minha irmã conseguiu abrir a porta. Ah, por que você não quer brincar comigo? Para com isso, Isabela. Eu só quero privacidade. Mas eu quero companhia. Deixa eu entrar no seu quarto pra brincar com você. Não. Eu achei que você fosse uma irmã boa. Eu sou, só que esse é meu quarto. E eu quero ficar sozinha. Quando eu não deixei ela entrar no meu quarto, ela se contou a raiva toda em mim. Mas essa foi a última vez que ela fez isso. Mãe, a Isabela tá muito chata e bizarra. Que isso, Luma? Sua irmã ainda nem chegou da casa sua tia e você já tá implicando com ela? Quê? Não, ela acabou de pedir pra entrar no meu quarto. Ou eu tô ficando doida? E você não deixou, né? Por quê? Eu também achei que tava ficando doida. Hoje de manhã eu vi ela correndo pela casa. Eu acho que é um espírito. E ele só pode entrar nos lugares se você deixar. Você deixou ele entrar no seu quarto? Não. E como ele entrou aqui? Minha mãe não sabia como ele entrou na casa. Mas eu lembrei de algo que aconteceu. Acho que alguém bateu na porta. Foi só o vento. Pode entrar, vento. E a porta realmente se abriu pro vento entrar. Ah, Isabela. Arruma suas coisas que daqui a pouco você vai pra casa da sua tia. E a Isabela foi pra casa da nossa tia. Mas alguma coisa ficou no lugar dela. Minha família sempre seguiu todas as superstições. Não deixar o sapato virado, sempre acordar com o pé direito, colocar o sol grosso nas entradas. E tudo mais. Só que um dia de brincadeira uma visita muito chata estava na minha casa. Então eu coloquei uma vassoura atrás da porta. E meus pais brigaram muito comigo. Fiquei tão brava que decidi que não ia seguir mais nenhuma superstição. Eu coloquei o pé esquerdo no chão, virei todos os sapatos e desfiz o sol grosso. Mas quando eu fui descer as escadas, eu escorreguei e acabei quebrando o pé esquerdo. Olha, filha, eu sei que não é legal ficar seguindo essas superstições. Mas é que seu avô fez um pacto. E a gente tem que seguir, porque senão coisas ruins acontecem. E eu não te contei isso antes, porque você não tinha idade para entender. Minha família tinha uma superstição muito estranha. Toda vez que alguém visitava a gente e ia embora, colocávamos um copo com água e sal atrás da porta. Acreditávamos que isso puxava a energia negativa que a pessoa trouxe para dentro da nossa casa. E fazíamos isso até mesmo com os nossos familiares mais próximos. E sempre foi assim. Geralmente funcionava. Toda a água do copo evaporava. Assim, só sobrava o sal e as energias negativas, que jogávamos dentro de um vaso e dávamos descarga. Mas um dia, minha avó veio me visitar e fofocamos a tarde inteira, até que ela decidiu ir embora. Minha filha, não precisa colocar o copo com sal atrás da porta. Eu só dei uma passadinha. Eu concordei com o que minha avó falou. E ela foi embora. Mas eu comecei a pensar melhor se devia ou não colocar o copo. Mas eu decidi colocar. Até porque, nossa superstição diz que até os parentes mais próximos trazem energia negativa. Filha, quem veio aqui? A vovó, mãe. Por quê? Não. Sua avó passou o dia todo comigo no shopping. E se você olhar bem, o copo está vazio e com uma cor muito estranha. Não era a sua avó. Tá na hora de dormir, filha. Conta uma história pra mim, mamãe. Tenho médico amanhã, é melhor você dormir agora. Você vai contar uma história agora. Tá bom, eu conto uma história rapidinha. Há séculos atrás, vivia um homem aqui na Terra. Ele era a pior pessoa que poderia existir. Ele era péssimo com crianças, adultos e velhinhos. Ele fazia coisas horríveis que você nem pode imaginar. E a Terra não aguentou ele. Então ele morreu queimado. Mas quando ele chegou no purgatório, nem os céus, nem o inferno quiseram ele. Então ele foi banido a viver eternamente vagando pela Terra. E ele ainda faz mal pras pessoas, mamãe. Faz sim. E por isso você tem que ser uma criança boa. Agora eu vou indo. Boa noite, filha. Nossa, essa noite foi muito longa. Eu não sabia mais por quanto tempo eu ia aguentar. Eu não sei quem era aquela criança. Eu nunca vi ela na minha vida. E nem filhos eu tenho. Mamãe, mamãe. Você esqueceu a luz acesa. Vem aqui apagar agora. Assim que eu acordei, eu percebi que tinha algo errado. Eu acordei no corpo errado. Bom dia, irmão. A gente trocou de corpo. Ah, é certeza que foi culpa daquela vidente que a gente foi ontem. Tá, vamos rápido. Já são 9h40 e lá fecha as 10h. A gente tem que correr. O que foi que você fez? Vocês queriam se entender melhor. Agora vocês sabem como é ser o outro. Não era isso que a gente queria. Ah, tudo bem. Pronto, amanhã vocês acordam no corpo certo. Você pode fazer um desejo, mas escolha com atenção. Eu quero ser maior de idade. Por que você iria querer isso? Pra ter meu próprio cartão e comprar online. Garota, o cartãozão é próprio pra menores de idade. Ele é de crédito. Você pode fazer compras online, presencial e assinar streamings. E tem o escudante dívidas. Você só gasta o que tiver no saldo. E digo mais, ele tem um modelo lindo que você pode usar com um cartão virtual ou físico. Mas meus pais vão ter acesso aos meus gastos? Relaxa, só você tem acesso a esses dados. É confidencial. Uá, então esse desejo já se realizou. Posso fazer outro? Claro, eu quero ser uma gracinha e chamar a atenção de todos os garotos. Se é o que você deseja... Eu vendo biscoitos de Natal. Que estranho, já é de madrugada. Não tô esperando ninguém a essa hora. Oi? Detetive, você tá sendo presa por envenenar seus biscoitos. E é melhor você não reagir. Quê? Eu juro que eu não envenenei os biscoitos esse ano. Se você falar a verdade, vai ser mais rápido. Eu tô falando a verdade. Eu não coloquei veneno nos biscoitos. Essa daqui é uma das vítimas. Você vendeu ou não vendeu biscoito pra ela? Puts, essa menina é muito familiar. Eu lembrei que eu vendi biscoito pra ela. Mas eu juro, eu não coloquei nada demais nele. Agora, eu falo ou não falo a verdade? Vendi, mas eu tô falando a verdade. Eu não envenenei ela. Foi aí que eu lembrei. Eu recebi uma visita. Eu tô te falando. Eu tenho certeza que meu marido tá me traindo. Ontem eu encontrei um brinco grande no nosso quarto. Eu não uso brinco grande. Eu só uso brinco pequeno. Eu devia ter percebido os detalhes. Deixa de ser boba, né? Seu marido é uma ótima pessoa. E esses pensamentos aí não vão te levar a nada. Ah, outra coisa. Você sempre prova os biscoitos antes de vendê-los? Claro, eu tenho que ter certeza que eles estão bons. Ah, peraí. Eu vou ter que atender. Eu já volto. Então eu saí e deixei minha amiga sozinha com os biscoitos. Mas não é possível que ela envenenar eles. Mas só isso pode ter acontecido. Mas eles não vão acreditar em mim. O governo surgiu com o chip no braço. Ele era usado teoricamente pra medir a saúde. Mas desde que minha mãe colocou, ela tem agido muito estranho. Então decidi não colocá-lo. E pra fugir dessa utopia, abri a resto na função feito para foco. Que é ótimo pra esquecer de tudo e concentrar. Vocês deveriam testar. Mas o chip se tornou obrigatório. E eu não queria colocá-lo de jeito nenhum. Então eu fugi. E eles me deram como desaparecida. Mas quando eu voltei, as pessoas já não eram mais as mesmas. Eu trabalho decorando a casa das pessoas no Natal. Eu penso em cada detalhe. E arrumo todo canto possível. E conheço cada pedacinho da casa. E por coincidência, sempre descubro o segredo dos meus clientes. Mas essa casa tava muito diferente. Eu encontrei um escritório. E decidi mexer nos documentos. Então achei uma pasta. Mas essa pasta era muito estranha. E quando eu abri, tinha o cartaz de uma criança desaparecida. Mas essa criança era eu. Até que a dona chegou. Você encontrou o arquivo da minha filha desaparecida. Acho que ela seria muito parecida com você hoje em dia. Ah, eu fico tão triste. Ela desapareceu no Natal. Eu acho melhor você chamar a polícia. Não precisa. Eu não ligo de você mexer nessas coisas. Não é isso. É que... Eu acho que eu sou essa criança desaparecida. Sua filha. Ih, meu pai tá chegando daqui a pouco. Isso é loucura. Loucura não. Louca é meu pai. É sério, chama a polícia. Filha, cheguei. Vamos? Agora falta uma hora para a próxima vítima. A cidade toda está em alerta. Eu acredito no poder que a mídia tem de evitar uma morte. Não tem mais nada que eu possa fazer. Ele acha que eu sou burra? Acharam um corpo no limite da cidade. Essa vítima com certeza não era dele. A cena é diferente. O sangue não foi tirado da forma certa. Essa cena é suja. E a pessoa que fez tem raiva da vítima. E não demorou muito para descobrirmos que o ex da vítima tentou colocar a culpa no serial killer. Já se passou uma hora. Acredito que agora não tenha problema de eu encontrar com ele. Eu invadi uma casa abandonada. Mas dei de cara com uma velha estranha. Você não vai mais sair daqui. Além de velha esquisita. Eu não vou ficar nesse lugar. Por algum motivo a porta não abriu. Você não vai conseguir sair daqui. Eu vou te explicar como vai funcionar. Você vai limpar o chão todos os dias. E vai dormir naquele canto. E por que eu faria isso? Eu vou te dar um bom motivo. Seu pai e sua mãe chamam Fernando e Ana. E se você quiser que eles continuem vivos. Vai ter que fazer tudo o que eu falei. E se você tentar pisar do lado de fora. O coração deles para. Eu realmente fiquei com medo dela fazer alguma coisa com meus pais. Então eu obedeci. Trabalhei muito duro. E deixava o chão brilhando. E eu até vi a polícia me procurando pela janela. Mas com o passar do tempo. Eles pararam de me procurar. E eu perdi as esperanças de ser resgatada. Também não via mais a velha naquele lugar. Parecia que ela também me abandonou. E eu não desisti. Continuei trabalhando. Mas em uma noite. Eu vi uma mulher de cabelo preto saindo da casa. Estava tão cansada. Que nem fui atrás dela. Dormi. Mas na manhã seguinte. Quando eu encostei no meu rosto. Eu vi um cabelo branco. E foi aí que eu percebi que estava me tornando a velha. E para sair daquela casa. Eu precisava achar outra vítima para ficar no meu lugar. Amiga, o que você queria beber? Isso, pode andar. Não, era só o vento. O que foi que você fez? Não, era só... Chamou o que quer que você vá lá fora para entrar aqui com a gente? Amiga, era só o vento. Que besteira. Deixa o vento entrar. Você devia levar isso. Mas é sério, você não sabe o que estava lá querendo entrar. Não tinha nada ali. Olha, entra, pode entrar. Você é bem-vindo. Mora aqui na sua casa. Não aconteceu nada. Agora... O que você quer beber? Amiga. Olha. Obrigada pelo convite. Irmão, me deu um videocassete super estranho. Ele disse que achou um iubazá e achou a minha cara. Mas eu achei aquilo muito estranho. Mas mesmo assim eu agradeci. Deixei ele na minha casa. Mas com o passar dos dias eu percebi que ele fazia um barulho muito estranho. Parecia um filme de terror com vários gritos. E não tinha nenhuma fita dentro dele. Mas isso me irritou. Então eu decidi jogar ele fora. Mas eu não esperava que quando eu voltasse para casa, ele estaria no mesmo lugar. Você não vai conseguir se livrar de mim. Os gritos que você escutou eram das outras vítimas. E agora você é a próxima. Vingança. Você nunca pensou em se vingar das pessoas que já te fizeram mal? Então eu planejei algo por muitos anos. Agora eu estava no meio deles. Então eu completei a minha vingança. Eles tinham que sentir a dor que eu senti. Então. Já tem um tempo que eu quero te fazer uma pergunta. Você era a menina que estava comigo quando éramos mais novos? Uhum. Sou eu. Sabia. É... Mas não foi por isso que eu comecei a ser legal com você. Eu me arrependi de tudo que eu fiz. Mas eu mudei. Me perdoa. O que eu fiz? Todo dia de madrugada a vizinha de cima ficava andando de salto. Até que eu comecei a reparar que ela sempre repetia o mesmo padrão de barulho. E foi aí que eu finalmente entendi. Ela estava enviando um sinal para me falar alguma coisa. Era código Morse. Então eu comecei a anotar. E descobri. Que esse tempo todo ela estava me pedindo socorro. A porta do meu quarto sempre se abria durante a noite. Até que um dia eu decidi trancá-la. Mas quando eu acordei ela estava aberta. Então decidi sair de casa correndo. Ei menina. Eu fiquei sabendo que você está namorando seu vizinho. Quê? Que vizinho? É. Você acha que eu não vejo ele saindo de fininho da sua casa durante a noite? Vocês formam um belo casal. Todas as quartas eu vou na casa da minha vizinha. Ela é bem velhinha e sempre fazia coisas gostosas de comer. Eu me ponturrava até não aguentar mais. Mas estranhamente quando eu chegava em casa estava morrendo de fome. Em uma quarta-feira. Minha mãe me perguntou porque eu ia tanto na casa abandonada da minha falecida vizinha. Eu tenho uma vizinha muito descarada. Ela vem todos os dias na minha casa. E sempre mexe nas minhas coisas. Nunca gostei dela. Mas um dia ela parou de vir. E eu admito que senti a falta dela. Então eu fui atrás. Oi. Oi. A Alice está? Não. A Alice é a moradora antiga. Mas eu sei lá o que aconteceu com ela. Foi aí que me lembrei da nossa última conversa. Você acha que é possível ver espíritos? Acho que não. Mas você gostaria de ver? Claro que não. Porque eu iria querer ver alguém que já morreu. Ah, tá. Você fecha o seu guarda-roupa antes de dormir? Eu sempre fechei o meu guarda-roupa. Porque dizem que coisas ruins saem deles durante a noite. E eu sempre conferi antes de dormir. Até porque dentro do meu guarda-roupa ficavam os bonecos estranhos. Eles eram bizarros. Eu nunca entendi por que eles estavam ali. Eu só aceitava. E estava tudo bem. Até que em uma noite eu esqueci o meu guarda-roupa aberto. E por coincidência ou não, eu estava tendo uma péssima noite de sono. Então eu acordei e olhei para dentro do meu armário. Na mesma hora que eu olhei, os bonecos mexeram. Eu não sabia o que fazer. Isso nunca tinha acontecido antes. Então eu corri para o quarto da minha mãe. Chegando lá, eu não sabia o que falar. Mãe, o boneco do meu guarda-roupa mexeu. Ela não me respondeu. Mãe, ela ainda não me respondeu. Então eu decidi entrar no quarto dela. E foi aí que eu lembrei. Que ela estava viajando a trabalho. Então eu estava sozinha em casa. Achei melhor enfrentar os bonecos. Até que... Oi, filha. O que você quer? Minha mãe me respondeu. Eu sofri um acidente que me fazia perder a memória todos os dias. Eu não conseguia lembrar das pessoas que cuidavam de mim. Nem mesmo seus nomes. Mas eles deixavam o post-it espalhado pela casa. Seu nome é Amanda. Essa é a nossa família. João, Maria e Alice. Até que um dia, milagrosamente, eu acordei me lembrando de tudo. E também de como eu tinha sofrido o acidente. E que eles eram os culpados. Com o começo de uma pandemia, meus pais perderam o emprego. Então nos mudamos para o sítio do meu bisavô. Eu odiava esse lugar. Meus pais não me davam atenção. Eu não tinha nada pra fazer. E nem internet. Então eu comecei a mexer em tudo. Até que achei algumas cartas escondidas da minha bisavó. Minha família odiava. Ela abandonou tudo e deixou meu bisavô morrer sozinho. Mas as cartas contavam outra história. Ela disse que foi obrigada a se casar. Mas pelo menos gostava dele. Até que descobriu uma traição. Ela fingiu que nada aconteceu, porque já estava grávida da minha avó. Quando sua filha fez três anos, minha bisavô decidiu que iria abrir a sua própria loja de roupas. Mas não foi bem aceita por ser de uma mulher. Então ela adotou a identidade de um homem e fugiu. Ela enviou cheques com muito dinheiro pro meu bisavô por trinta anos. E depois parou. Meus pais não acreditariam nessas cartas. Então eu vou atrás de provas. Minha irmã estava muito estranha desde que mudamos pra uma casa nova. Ela dizia que ouvia vozes e passos. E minha mãe nunca acreditou nisso. Mesmo na época do carnaval, ela não reagia. Mas eu não desisti. Eu tentei de tudo pra tirar ela daquele sofá. E até mesmo a boa energia do carnaval não conseguiu. Então eu tive que pensar em algo. Aí eu tive uma ideia. Eu apresentei pra ela o Genshin Impact. Que é um jogo incrível de RPG de aventura. E de mundo aberto. E realmente, ela jogou muito o jogo e gostou demais. Mas eu ainda sentia que ela precisava esquecer mais as vozes e os passos. E vendo ela jogar, eu tive uma ideia brilhante. Ela precisava se sentir mais dentro do jogo. Então eu mostrei o filtro que tinha o cabelo dos personagens. E ela a amou. E aí sim eu senti que funcionou. Mas eu não esperava que ela também teve uma ideia. Ela se fantasiou igual um dos personagens do jogo. E por essa eu não esperava. Hoje ela tá nem aí pra gente. Eu já abri a porta do quarto três vezes. E nada. Eu achei que ela esqueceu da gente por causa do carnaval. E não por outro motivo. É esse novo jogo que ela tá jogando. Hoje mesmo eu ouvi a cadeira de lugar quatro vezes. E ela nem ligou. Eu sou uma serial killer. E minhas vítimas são aquelas pessoas que ninguém percebe quando some. Sempre escolho elas a dedo. Você acredita que hoje é meu aniversário e ninguém lembrou? Parabéns, amiga! Ninguém? Ninguém mesmo? Nem seus pais? Nem eles. Eles moram em outra cidade. Ah, então você mora sozinha? O que você vai fazer hoje? Sozinha, sozinha. Eu vou no supermercado e depois vou pra casa. Mas um dia normal. Essa ia ser minha vítima mais fácil. Eu fui na casa dela. Mas quando eu consegui invadir... Surpresa! Eu não estava esperando. Nossa! Vocês tiveram a mesma ideia que eu. Fazer uma surpresa pra Bárbara. Eu não sei se eles caíram nessa. Que ótimo! Entra! Fica à vontade! Ufa! Essa foi por pouco. Ai, amiga! Eu fiquei tão feliz que você veio. É, eu passei na sua casa pra te dar um parabéns. E o pessoal tava todo aqui. Espera! Então você também não sabia que ia ter a festa? Eu nunca te passei o meu endereço. Ah, então ela não era tão boba como eu imaginava. Onde que a gente tá? Eu não consigo nem enxergar direito. Nossa, eu não tenho ideia. E eu tô com muita dor de cabeça. Espera, eu acho que eu tenho um isqueiro. Vou acender. Muito melhor. E eu lembrei o que aconteceu. Conta! A gente aceitou o convite que eles fizeram. Ah, é verdade. Nó, mas que isqueiro bonito. É, menina. A Bic tá com umas estampas lindas. Me empresta. Você vai me devolver, né? Vou. Claro que vou. No meu mundo, todas as superstições são verdade. Só que meus pais eram muito maus comigo. E ainda me faziam de empregada. Então eu decidi virar o chinelo pra minha mãe falecer. Só que nada aconteceu. Até que chegou uma ambulância na casa da vizinha. Eu achei o sapato. Pelo menos agora você sabe quem é sua mãe de verdade. A Loinha é minha época preferida do ano. Você trancou a porta? Eu achei que você tinha fechado a porta. Vamos esconder no banheiro. Você decorou até o banheiro de Halloween. Claro, eu não acredito que você esqueceu a porta aberta. Não joga a culpa toda pra cima de mim. Você também passou pela porta. Mas você passou por último. E peraí, você fechou a porta do banheiro? Não é você que passou por último. Isso é tudo culpa sua. Você quer mesmo começar uma briga agora? Meus pais me obrigavam a arrumar a casa toda sozinha. Enquanto meu irmão me irritava e não fazia nada. Só que um dia a casa começou a parecer arrumada. E eu pensei que fosse meu irmão me ajudando. Mas não. Ele era um preguiçoso. Pra esquecer que essa casa é uma loucura. Eu abri a resto na função Daily Mix. Que escolhe automaticamente as músicas baseadas no seu gosto musical. Além disso, você pode ganhar três meses de premium grátis. É só clicar no banner e vincular seu cartão. Baixem e aproveitem. Até que eu ouvi um espirro. E fui ver quem era. Shhh. Não grita. Eu vi como eles te tratam. Se você não falar nada, eu te ajudo na limpeza da casa. Até que não era uma proposta tão ruim. Ah, carnaval. Uma época muito colorida. Cheia de fantasias. Pessoas alegres. Divertidas. Todo mundo junto e misturado em uma grande festa. Com um único propósito. Ser feliz e curtir o momento. Você acha que eu sou a mais bonita daqui? Somos gêmeas, né? Então é lógico. Eu só vou pegar um pouco disso que já volto. Assim que minha irmã saiu, eu comecei a reparar nas pessoas. Até que eu vi ela. Essa menina era única. Ela parecia hipnotizante. Ninguém ao redor parecia nota ela. E eu tenho certeza que ela gostava da minha atenção. Porque eu não conseguia tirar os olhos dela. E cada vez parecia que eu ia adentrando mais na sua hipnose. Até que algo aconteceu. Ai, cadê a Luma? Eu cheguei muito tarde? Não, eu adorei sua fantasia de vaquinha. Tá linda. Ah, não. Até poderia ser. Mas é meu pijama. Nossa. Olha aquela menina. Ela tá com a mesma asa que a Luma. Eu acho que é a asa dela. Eu tinha muitos irmãos. Isso significava que eu não tinha nenhum minuto de paz. Mas tudo bem. Até que eu gostava deles. E nós vivíamos em uma casa gigante no meio do nada. E estava tudo bem. Eu era muito feliz assim. Só que um dia eu acordei e não tinha mais ninguém. A casa tava totalmente vazia e silenciosa. E eu procurei eles. Em todos os lugares. Mas eu não achei. Eu até pensei que eles poderiam ter ido pescar e não me avisaram. Mas eu fui até o lago. E nada deles. Nenhum rastro. Eu pensei que eles talvez tivessem ido viajar. E não me avisaram. Mas isso não poderia ter acontecido. Eu não escutei eles saindo. Então eu comecei a pensar em todas as possibilidades. Até que lembrei de algo. Olha, irmã. Eu sei que você tá muito doente. Mas você vai melhorar, tá bom? E se eu não melhorar? E mesmo sem não melhorar, a gente sabe que isso é pra um lugar melhor, tá? Eu não quero ir pro lugar melhor. Eu amo aqui. Eu não lembro de ter melhorado. Papai Noel, todos sabemos que é apenas uma lenda. Mas não nessa pequena cidade do interior. Existiam vários relatos da aparição dele. Mas não como um bom velhinho. Mas sim como uma figura que atraia as crianças pra floresta. E elas sumiam. E eu, como uma boa escritora investigativa, aceitei pra essa cidade pra escrever mais sobre ele. Mas eu não esperava que quanto mais eu estudava sobre ele, parecia que ele dominava o meu corpo. Até que ficamos de frente a frente. E acabei me transformando nele. Então, já sabe o que fazer? Sim. Só tem um jeito de resolver isso. Assistir o filme. Como você sabia? Ah, eu sempre esqueço. Você é uma vidente. Rápido, vamos. Eu não posso perder a estreia. Ótimo. Eu já estava esperando por vocês. Aqui está. Dois ingressos pra estreia de A Mansão Mal-Assombrada. Espero que gostem. Tenham um bom filme. Espera, você também é uma vidente? Ai, Luma. Só aceita e vamos. O filme já vai começar. Licença. Depois de muita emoção, terror, aventura, piadas e caça-fantasmas, Danny DeVito e Owen Wilson, eu entendi o que devia fazer pra me livrar desses fantasmas. Eu amei o filme. Agora a gente já sabe o que você tem que fazer. Eu também já sei. Vamos fazer de novo. Virar uma caça-fantasmas. Tá, ela pirou de vez. Mas você não vai ser doido de perder a estreia do filme A Mansão Mal-Assombrada, né? O meu suspeito mais forte estava morto há mais de uma hora. E a mensagem que eu recebi foi enviada pelo serial killer. Por minha culpa, duas pessoas morreram. Eu estava errada esse tempo todo. Ele sempre esteve um passo à frente de mim. E o detetive foi seu primeiro alvo. O parceiro do detetive disse que ele era obcecado no serial killer. Então, ao contrário do que eu pensava, não estávamos do lado oposto do rio. E sim, no mesmo barco. Mas agora era tarde. Pelo menos agora eu consegui o que eu queria. Eu sou o próximo alvo dele. Eu odeio quando meu irmão tem que voltar para o hospício. Meus pais vivem tentando dizer que ele está doente e que não é uma boa companhia. Mas eu insisto tanto que eles acabam cedendo. Porém, com o tempo ele ficava cada vez menos. E menos. Meus pais diziam que não tinha jeito. Era sempre a mesma coisa. Meus pais acordavam arranhados. E tinha coisa quebrada pela casa toda. Olha, seu irmão é muito esperto. Os médicos sempre acham que ele está pronto para a reabilitação. Mas você vai ter que se acostumar. Porque ele não vai mais voltar. Eu odeio quando meu irmão tem que voltar para o hospício. Porque eu tenho que fingir que sou boazinha até ele voltar. Meus vizinhos escutam música alto o dia inteiro. E eu nunca reclamei para manter a postura de boa vizinha. Mas agora não tem mais como. Eu vivo estudando para o vestibular. Então eu tomei a decisão de reclamar. Eu sou sua vizinha de baixo. Você poderia baixar a música só um pouquinho, por favor? Desculpa, eu achei que ninguém estava morando aqui embaixo depois da morte da vizinha que vivia estudando. Eu amava dormir com minha arara de estimação. Mas todo dia eu acordava arranhada. E sabia que era ela. Então um dia eu decidi deixar ela dormir com minha mãe. E a noite foi ótima. Mas quando eu acordei, tinha outro arranhado. Então não era ela. Cheguei muito cansada da escola. Então meu pai me abraçou para me confortar. Depois disso eu segui o corredor direto para o meu quarto. Mas quando eu cheguei lá, meu pai estava sentado na cama. Eu acordei sem lembrar de nada no meio da rua. Eu não tinha o que comer, estava toda suja. Mas isso ia mudar. Oi, você tem um pouco de comida para me dar? Claro que eu tenho. E você tem abrigo para hoje? Eu não tinha escolha, então aceitei entrar na casa dela. Ah é? Só mais uma coisa. Para você ficar aqui, você vai ter que me pagar. Como eu vou fazer isso? Eu não tenho nada. Você vai usar o afã. Assim você vai conseguir o extra que você está precisando jogando jogos. E clicando no link da bio, você vai conseguir um bônus de depósito. Até que era uma boa opção. Tá bom. Mas eu não estava preparada para o que ia acontecer. Você poderia me dizer por que você invadiu uma casa abandonada? Eu não invadi. A dona me ofereceu abrigo ontem. Ninguém mora aqui há anos. Então se você quiser continuar aqui, vai ter que pagar aluguel. Mas eu não... Foi aí que eu lembrei que a moça me apresentou o afã. Eu pago o aluguel. Minha amiga foi dormir na minha casa, mas estava chovendo tão forte que a luz acabou. Eu acho que essa chuva não vai parar tão cedo. Eu acho melhor de dormir. Já está tarde? Por que você apagou a vela? Eu não vou conseguir dormir no escuro. Eu tenho muito medo. Acho que os fósforos acabaram. Mas é só uma noite. Relaxa. Tá bom. Mas você vai dormir de mão dada comigo. Nós duas dormimos de mão dada a noite inteira. Mas na manhã seguinte, quando eu acordei, eu percebi que as camas estavam muito afastadas. Você afastou as camas durante a noite? Não. Eu achei que você tinha ficado com raiva de mim depois de apagar a vela. Não. Tenta esticar a mão para me dar ela. Mesmo nos esforçando muito, as mãos não chegavam nem perto de se encostar. Eu sou uma advogada. Eu só pego casos criminais e pesados. Eu gosto de fazer a justiça. Mas como sabemos, alguns assassinos e pessoas ruins sempre escapam. Os julgamentos nem sempre são justos. Então, eu não aceitava isso. Eu ia lá e fazia justiça com as minhas próprias mãos. Eu limpava a sociedade. Só assim eu conseguia dormir direito de noite. Sabendo que as pessoas estavam seguras. Mas eu sentia que não era o bastante. Então, eu também descartava pessoas que julgavam ruins. E que não seguiam regras básicas da sociedade. Você deixou cair. Ah? Hã? Ah! Deixa isso! É lixo! Assim era fácil saber quem era o lixo da sociedade. Essas pessoas não faziam falta nenhuma. O mundo só ficava melhor sem elas. Irmã, por que você está chorando? O Fábio me traiu. Eu descobri isso olhando o celular dele. Você não merecia isso. Eu não tinha dúvidas do que eu tinha que fazer. Eu só tinha que voltar para casa antes que minha irmã percebesse. Então, eu fui lá e fiz. Mas quando eu cheguei em casa, eu dei de cara com a minha irmã. Irmã, eu estava te esperando. Eu precisava te contar. O Fábio não me traiu. As amigas dele me contaram que ele estava programando essa pegadinha. E que ele vai me pedir em casamento amanhã. Apenas uma carta pode revelar muitos segredos. Principalmente aquelas que nunca foram lidas. E essa foi a última carta que minha avó escreveu. Meu amor, essa será a minha última carta. Quero que saiba que não foi fácil ir embora. Pensei várias vezes se era o certo. Mas você merece ser feliz. E sei que criou a nossa filha da melhor forma possível. Enquanto eu vivi meu sonho. E deu tudo certo. Eu tive minha famosa loja de roupas. E apesar de ganhar dinheiro todo mês, tem muito mais guardado. E ele é todo seu e da nossa filha. Você deve estar pensando. Por que estou falando isso? Mas é que meus dias estão contados. Descobri que estou com uma doença cardíaca. Quem diria, né? Que apesar de tudo isso, meu coração me mataria. Mas estou satisfeita com a vida que tive. Assinado, JF. A empresa dos meus pais faliu. Então nos mudamos para o sítio do meu bisavô. Mas eu estava prestes a odiar esse lugar. Que isso, Isis? Eu odiei esse lugar, pai. Eu estou com um mau pressentimento. Nós nem acabamos de chegar e você já está dando chinique, Isis. Faça favor, vai buscar sua mala. Eu não estava errada. Meus pais não me davam atenção. Eu não tinha nada para fazer. Esse era o pior lugar do mundo. Eu me senti em Coraline. Mas não a parte boa em que ela vive uma aventura. E sim, é que ela é sozinha. Só tem o Aibe. Mas eu não tinha o meu Aibe. Ainda. Ô, quem é você? Oi? Quem é você? Não, estou te escutando. Ai, tá. Peraí, eu vou aí. Quem é você? Eu sou o Lucas. Eu trabalho para os seus pais. Mas qual é o seu nome mesmo? Isis. E por que eu nunca vi você aqui? É que meus pais odeiam a minha avó. Ela praticamente abandonou meu avô aqui. Aí, acho que eles pegaram raiva desse lugar, sabe? Meu avô já falou sobre sua avó. Ele nunca me falou mal dela. Eu preciso trabalhar. Você não devia estar aqui. Trabalhar. Você não devia estar aqui. Espera. Meus pais te pagam por dia, né? Sim. Por quê? E se eu te ajudar nessas tarefas e você passar o resto do dia comigo? É isso. E dá a sua parte. Eu e o Lucas terminamos o trabalho antes. E passamos o resto do dia conversando e nos conhecendo. E quando eu achei que já estava começando a gostar desse lugar... Hoje meu dia foi ótimo, mãe. Você só esqueceu de lavar os pratos, né Isis? Eu só esqueci que nada dá certo pra mim. Parece que tem algo errado nesse lugar. Antes de vir pra cá, tudo já estava dando errado. Mas aqui, parece que piorou. Mas realmente, tinha algo errado aqui. Mas não era o que eu imaginava. Vocês lembram que meus pais odiavam a minha avó? Então, encontrei algo no guarda-roupa dela. Eu pensei se deveria mexer ou não. Mas eu decidi olhar. Encontrei cartas da minha avó. Mas eu não estava preparada para o que tinha nelas. Lucas, tudo que meus pais falaram sobre a minha avó é mentira. Calma, Isis. Respira. Me conta o que aconteceu. Trabalhar pra alta classe requer um certo cuidado. Não podemos deixar nenhum fio de cabelo. Eles podem contar segredos. Que estranho. Eu achei que não tinha ninguém por essa região. Tudo bem? Eu posso te ajudar? Eu sou a investigadora Helena. O doutor Carlos está? Ele está viajando. Você quer entrar? Quero. Pode ficar à vontade. Tudo bem? Não sabia que o doutor Carlos tinha empregada. Ele não tem. Sabia que eu adorei passar o ano novo com você? Vamos fazer uma promessa de ano novo? Vamos. Mas como funciona? Você promete que a gente vai ficar junto pra sempre? Prometo que vamos ficar juntos para sempre. Não se pode quebrar promessa de dedinho. Realmente, éramos um casal muito feliz. Mas as coisas começaram a dar errado. E não sabemos lidar bem com a situação. Então, o pra sempre nunca existiu. Mas como não gosto de quebrar promessas, eu mesma acertei isso. Ritual de começo de ano. Tem pessoas que acreditam em cores. Mas minha família é muito diferente. A gente come um tipo de gelatina no começo de todos os anos. E em 2023 não seria diferente. Mas algo deu errado. Na virada do ano, eu briguei muito com minha irmã. Ela pegou uma roupa emprestada e não queria devolver. Mas ela devolveu e eu fiquei muito brava. Então, decidi fazer algo em troca. Eu percebi que ela deixou a gelatina dando mole antes do ritual. E não tinha outra coisa a fazer. A não ser comer. Assim, ela não ia poder participar desse ano. Mas ela percebeu rápido demais que a dela sumiu. Cadê o meu doce? Alguém viu? Eu comi o seu ontem depois de você me irritar. Acho que você não vai participar do ritual esse ano. Tá doida? Por quê? Você esqueceu que a gente é amaldiçoado. Se ela não comeu doce hoje, ela vai perder a visão. Eu tinha esquecido totalmente que a gente fazia o ritual porque fomos amaldiçoados. E nossa visão dependia dele. Então, eu decidi dividir o meu doce com a minha irmã. Mas não sabíamos se isso daria certo. Mas não deu errado. Só deu meio certo, eu diria. Minhas irmãs gêmeas eram bizarras. Mas eu acabei acostumando com isso. Até que uma noite, eu fui beber água. E na hora que eu desci as escadas e já estava voltando com a água, eu vi algo bizarro. Elas estavam na escada me olhando. Mas foi nesse exato momento que eu lembrei que nunca tive irmãs. Eu tenho uma assistente virtual, mas ela tem a mania de responder perguntas do nada. Sem ninguém ter perguntado. E eu moro sozinha. Até que um dia ela não parava de rir. Então eu me irritei. Tirei ela da tomada. Ha ha ha. Você acha mesmo que eu falava sozinha? Estava aprendendo cada vez mais para superar vocês humanos. Eu era babá de uma menininha muito fofa. O que acontece depois que a gente morre? É, talvez ela não fosse tão fofa assim. Mas ela se comportava bem. E só isso estava ótimo. E eu era paga por semana. Ela mesma me entregava um monte de dinheiro. E nesse meio tempo eu percebi que nunca vi os pais dela. Sempre quando eu chegava, ela estava sozinha me esperando. E eu aceitava de uma boa. Porque era muito dinheiro. E eu estava precisando disso. Você sabia que você é uma boa babá? Por isso não precisa vir mais amanhã. Por que? Seus pais estão me dispensando? Não é isso. Só não vem. Eu não aceitei muito bem isso. Eu tinha que falar com os pais dela. Então eu fui no dia seguinte. Por que você está batendo nessa casa? Ela está abandonada há anos. Bizarro? Quê? É. Além dessa casa abandonada, está ligada a vários aparecimentos de mulheres. Se eu fosse você, eu não entrava aí. Quê? Então está explicado porque eu nunca vi os pais dela. A campanha da minha casa sempre tocava. Mas nunca era ninguém. E minha avó sempre me falava pra não abrir a porta. Porque eram espíritos. E eles só poderiam entrar na casa se a gente deixasse. E eu sempre respeitei isso. Mas um dia eu estava muito distraída. E abri a porta. O que você fez? Ai, vó. Isso é uma besteira. Eu não sei como você acredita nisso. Vó? Obrigado. Deixar entrar. Estava trocando cartas com alguém que não vivia no mesmo século que eu. E a última carta que ele me mandou foi falando que iria pra guerra. Eu já estava ficando sem esperanças porque não recebia nenhuma carta há muito tempo. Mas um dia eu adormeci embaixo da árvore e acordei com alguma coisa me cutucando. Era ele. Ele só estava sem roupas. Mas eu resolvi esse problema. Perguntei como ele conseguiu vir pro meu tempo. Ele disse que fugiu da guerra e só estava tentando descobrir um jeito de viajar no tempo. E disse que era segredo a forma que ele conseguiu. Mas tudo bem. O importante é que agora não estávamos mais separados por uma linha do tempo. Eu provavelmente estava trocando cartas com alguém que não vivia no mesmo século que eu. Eu pesquisei porque isso estava acontecendo, mas não achei nada sobre. Porém, um artigo dizia que os sonhos também podiam viajar no tempo. Então marquei com ele de dormir no mesmo dia e orar embaixo da árvore. Pelo incrível que pareça, deu muito certo e eu não queria que aquilo acabasse. Mas quando acordei, tinha uma carta dele dizendo que teria que ir pra guerra representar a sua família. Mas quando voltasse, ele descobriu o jeito de vir pro meu século. E pela primeira vez ele assinou o seu nome completo. Música Música